A hembra é mala, essa hembra se dá, essa hembra não quer Meu filho esteve tentando ajudar o Arthur nos dias que ele ficou aqui ao seu lado E pelo que me contou, a situação é pior do que eu pensava Pois é, eu sinto muito, mas eu garanto Não por mim, e sim pelo meu marido Que não sabe como eu o que é viver com limitação financeira E também eu sinto muito pela Luísa e pelo Fernando Porque a falência do Arthur com certeza vai arruinar o casamento do ano Não se preocupe, já tomei medidas para isso Isso não vai acontecer, mas você já vai saber E agora como não estou vendo o Arthur e é com ele que vim falar, eu já vou Melhor estar Alô? Oi, gatona Tenho ótimas notícias O seu garoto vai nascer Você tem certeza? Acabei de ver a esperança sair com o irmão dela direto para o hospital Porque parece que ela estava sentindo as dores do parto Mas ela ainda não completou os nove meses de gravidez Ah, isso aí só Deus sabe, né? Tem que descobrir se tem algum problema com o bebê Tá certo, vou investigar Mas isso vai custar uma grana extra E é bom não esquecer que se o garoto morrer A senhora vai me dar o pagamento completo Cala essa boca Esse bebê não pode morrer Vai e faz o que eu disse E me avise qualquer coisa Tchauzinho O que que foi? O que você tem? Por que está chorando? É que aquela mulher só veio aqui me provocar Ela disse que eu não tenho mais casa porque o Arthur teve que vender Que mulher? De quem está falando? Da Oriana Da mãe do Fernando Ela acabou de sair Eu sinto muito, Tereza Você não tem tido muita sorte Mas você vai ver que já já vai ter outra casa E nada disso é tão importante quanto você recuperar a sua saúde Mas por que que eu não posso ter tudo? Será que eu não mereço? Isso tudo é muito injusto Por que que isso tem que acontecer comigo? Por quê? Por quê? Tá limpo Perdão, perdão, perdão Você tem toda a razão, Aurora Eu tenho que ser grata porque eu vou ficar bem Deixa eu te dizer uma coisa Você tem que dar graças a Deus Você é muito abençoada Tem ao seu lado pessoas que te amam muito E não vão deixar você desamparada E o mais importante é que você vai recuperar sua saúde É É verdade, você está certa Mas... Ai, mas eu estou desesperada, Aurora Porque eu preciso voltar a andar Eu tenho muitas coisas pra fazer Muitas mesmo E eu não posso ficar aqui deitada em imóvel Como está, Tereza? Bem Meu amor, pensei que você estaria no hospital Desculpa Mas eu tinha uma coisa urgente pra fazer E eu sei que a Tereza vai entender Que coisa? Bom Desmontei o meu escritório O que tinha no seu apartamento? É, Arthur Você tem dívidas pra pagar E eu quero contribuir com a venda do apartamento Não, Luiza Esse apartamento é seu Eu dei ele a você Olha, Arthur Eu posso trabalhar em qualquer outro lugar Eu quero fazer isso Por favor Olha, Fernando Ela não tem que... Não, não, não Não me metam em brigas de irmãos Porque eu prefiro ficar fora disso Porque você vai continuar sendo meu melhor amigo E você, o amor da minha vida A senhora Oriana quer falar com o professor ou com o filho dela Pede pra ela entrar Eu fui procurar você no hospital, Arthur Eu já dei a boa notícia pra minha mãe Eu estou feliz porque a Tereza vai voltar a ser a mesma de sempre, Oriana Ai, eu estou muito feliz por você, querido E como já está tudo bem Quero falar com você A Luiza e o meu filho vão continuar os preparativos do casamento Parece o mais adequado Você sabe que o Fernando morou parte da vida aqui E parte no exterior Por isso temos muitos amigos com quem quero compartilhar a alegria desse casamento Mas é claro Eu sei que a situação financeira não é das melhores Mas a Luiza disse que na verdade os convidados dela seriam muito poucos Por isso quero que o casamento no civil seja aqui E o religioso seja no exterior Não é possível que eu vá perder o registro de contador Eu sabia que essa possibilidade existia Mas queria trabalhar enquanto o processo continuasse Me desculpa Mas isso já está em andamento Você vai acabar perdendo o registro de contador Todo o dinheiro que você ganhava E o seu prestígio, papai Me diz uma coisa Sua mãe também fez isso? Não, não, não foi ela Nem eu E nem imagino quem tenha sido, papai Nós soubemos pelo contador E já que você está aqui Precisamos conversar sobre muitas coisas Porque eu tenho um milhão de perguntas Perguntas sobre o quê? Ué, sobre as empresas da minha mãe E sobre o que você fez Desculpe Alô? Meu amor, a esperança já vai ter o nosso filho É sério? É, você tem que ir agora mesmo para o hospital Porque eu acho que o parto adiantou Você sabe que a gravidez era de risco Ai, quem sabe o que está acontecendo Mas você tem certeza disso? Tenho, Rubens E você tem que fazer de tudo para o nosso bebê se salvar, entendeu? Levá-lo a outro hospital, procurar o especialista O que for Dinheiro não é problema aqui Bom, na verdade Quem tem que decidir isso é a Luísa e o Fernando, Oriana Eu sei bem que é a família da noiva que tem que pagar a festa Mas do jeito que a coisa está Acho que não podemos fazer o que está me pedindo Na verdade, quem vai pagar sou eu Como queiram Mas o casamento do meu filho Não pode ser menos do que já está planejado Então agora eu vou ter mais uma dívida para pagar Porque essa despesa é minha responsabilidade Para mim, o importante é casar com o Fernando Mas as pessoas da nossa classe social não se casam assim, sem recursos? Sabe disso, Fernando? Eu sei, mas se o meu irmão não pode pagar... Meu amor, para isso eu estou aqui, do seu lado É, eu apoio meu filho E no futuro, quando a sua situação melhorar, Arthur Você nos paga, se é isso que te preocupa Mas o casamento do meu filho com a Luísa Será como deve ser Sim, vou explicar tudo com calma Se quiser, podemos nos ver amanhã Mas agora deve entender que eu preciso ir até o escritório Se eu ficar sem esse dinheiro, não sei o que vai ser de mim, filha Eu sei que não tem sido fácil, papai Você tinha tudo e não soube dar valor a nada Sim, eu sei, mas... Mas eu ainda tenho a esperança de recuperar o seu carinho O que acha de nos vermos amanhã? Na hora que você quiser Hoje, eu me conformo em te ver Te dar um abraço E dizer que estou livre Saiba que eu vou procurar uma maneira de refazer a minha vida Eu só espero que mesmo estando livre de tudo Você não vá procurar aquela sonsa da esperança, hein? A esperança só me trouxe problemas Eu não quero saber mais dela Que bom, papai Porque se a esperança não te procurou quando estava sozinha Agora que tem um homem ao lado dela, muito menos Então se acostume com a ideia de que perdeu seu filho homem para sempre Tá, tá, tá Acho que tem razão Vou esquecer todo mundo Menos você Nós vamos passear por todo o hospital É? Ai, que legal A gente pode fazer o caminho que você faz todas as noites E assim conversamos Tá Ah, espera Ai, Tereza Você vai ter que esperar um pouquinho Porque eu vou ter que descer até o meu andar Não se preocupe Faz o que você tiver que fazer Mas depois volta aqui Não vou demorar Cuida dela, por favor Sim, senhorita Quer que eu ligue a TV? Não Sabe de uma coisa? Enquanto a Aurora não chega, me faz um favor É que eu ainda não tive a oportunidade de agradecer ao médico que salvou a minha vida Eu acho que foi o doutor Sanches Mariano Sanches Você poderia me levar até ele? Com todo o meu coração Doutor Uma paciente quer vê-lo Oi, Mariano Não sabe como Fico feliz que já esteja bem Obrigada Você pode nos dar licença, por favor? Claro Com licença Mariano Eu queria te agradecer Eu sei que você salvou a minha vida Foi eu que trouxe você, mas Foi o pai da Aurora que te operou nas duas vezes Mas eu fiquei sabendo pela minha madrinha Que se não fosse por tudo que você fez Eu não teria chegado viva ao hospital Eu te devo a minha vida, Mariano Não Você não me deve nada A vida é sua e você faz dela o que bem entender Eu sou médico e apenas cumpri com o meu dever Ainda assim Eu estou em dívida com você Me dizes que me queres E me lastimais Eu estou em dívida com você Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Obrigado.